Juiz manda apagar postagens sobre Lucy e Bárbara do PT. Isso mesmo, o juiz ordenou que eu apagasse. Outra coisa, ambas estão me processando. Eu fiz um vídeo com críticas bem assertivas. Eu falei o que todo mundo já sabe que aconteceu. Ah, mas tem uma coisinha que eu tenho que contar aqui pra você. Em uma segunda-feira, eu fui intimada a depor. Na terça, a polícia ouviu meu depoimento. Na quarta, a polícia me indiciou. E na sexta, o processo já estava na justiça. Já pensou se todo processo corresse rápido assim? Meu bem, eu não sou milagreira, mas fiz o milagre da turma trabalhar rápido. Processos não me faltam. Eu já falei aqui pra você que sou processada pelo ministro Flávio Dino, que sou processada até pelo ex-BBB e pseudo-celebridade Gil do Vigor, que disse que eu estava prejudicando o trabalho dele com o movimento do boicote. Se eu for contar o tanto de processo, esse vídeo vai ter, sei lá, 30 minutos. Mas sabe o que tem por trás de tudo isso? Além de muita politicagem, tem o poder das redes sociais. No Piauí, dentre as pessoas que produzem conteúdo de política, eu sou a que tem mais seguidores. Nós somos os maiores. Mas desistir não é uma opção. Sério, eu falo sério. Coragem não me falta. E nem honestidade. Eu não compro voto, aqui não tem pancadinha. Aqui comigo tem honestidade, determinação e coragem. Eu sou Samanta Cavalca, a bolsonarista pré-candidata a vereadora de Teresina. Se você é de Teresina, se você é bolsonarista, então me chama no zap. Se você acredita em mim, que fala o que precisa ser dito, então me chama no zap. E claro, compartilha esse vídeo.